E o segundo episódio de Cavaleiro da Lua já está no ar, vamos começar sobre ele com spoilers depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal. Ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado nesse canal. Temos três vídeos por dia, doideira de conteúdo pra você. Mas, fala aí doideira, vamos falar de Cavaleiro da Lua. Segundo episódio, que explica um pouco melhor. Não explica tudo, mas deixa a gente um pouco mais dentro do que está acontecendo. O primeiro episódio foi muito confuso. Teve muita gente reclamando que não entendeu nada. Eu vi os dois primeiros juntos, então não fiquei tão confuso assim, porque o segundo explica mais algumas coisas. Não explica tudo, mas explica mais algumas coisas. A gente tem nesse episódio o Stephen Grant já entendendo melhor o que está acontecendo com ele. Sabendo que existe uma outra personalidade dentro do corpo dele, conversando com ele. E o deus egípcio da Lua também conversando com ele. E que, ao mesmo tempo, existe o escaravelho, que é uma bússola, pra levar a um lugar que ainda é desconhecido. E que tem alguém atrás dele, que é o Arthur Morrow, que tirou uma onda que é o seguinte. Não, agora não vamos julgar a pessoa quando ela morre, não. A gente julga antes, é um Minority Report. Então, por que esperar a pessoa cometer um crime pra puni-la? Se a gente sabe que ele vai cometer um crime, puni-a antes. Aí os grandes fascínoras da história nunca aconteceriam. E aí, conversando com o Stephen Grant, ele leva o Stephen Grant lá do lugar. Tipo, parece uma coisa mesmo assim, Família Manson. Coisa light, uma coisa boa. Uma coisa, sabe, hippie. Que a Família Manson tá lá, fazendo cupcake e tal. Fazendo comidinhas diversificadas. Diversificadas, pessoas do mundo inteiro, em harmonia. Mas tudo, com a mente, né, lavagem cerebral. Parada dos caras é punir a galera antes de cometer o crime. E eu não sei o que ele vai falar assim, mas é impossível. Porque a pessoa pode ter a opção de não, de mudar de vida. Nem tudo tá escrito. Aí começa a coisa meio da... Que o americano adora também, né, da liberdade e tal. E aí ele encontra a Leila. A Leila aparece e fala assim, ô seu viado. Você passou seis meses aí, não sei quantos meses, sem atender meu telefonema, desgraça. E ele fala, não, eu não sou quem você tá pensando. E se eu fosse quem você tá pensando, eu não... Eu te ligaria de volta. Esse é o Stephen Grant. Aí ele se envolve com ela. Chega a polícia, que na verdade a polícia também são os... Os cabecinha oca lá do Arthur. E aí levam ele em custódia, mas na verdade não é custódia porra nenhuma. E dá uma confusão lá. Não há acordo. E eles fogem. E aí a Leila fica falando, pô... Invoca o traje. Invoca o traje. E traje em inglês é suit. Que é o mesmo nome de terno. Terno também em inglês é suit. Aí quando ela força o Stephen, com V, a trazer o traje, ele imagina o traje. E aí aparece o bicheiro. E aí a gente entende o seguinte. São quatro personagens que são interpretados pelo Oscar Isaac. O Mark Spector é um personagem que tá preso lá no corpo do Stephen Grant. O Cavaleiro da Lua é outro personagem que age completamente diferente do Mark Spector e do Stephen Grant. E finalmente o Mr. Knight é uma espécie de Deadpool. Que tem outra personalidade. Ele tem outra pegada. São quatro personagens que o Oscar Isaac interpreta. E ainda tem o Deus com o Shu. Então vira uma kitnet com cinco homens. Imagina a sujeira. O nojo que é essa kitnet. Que é a cabeça do Stephen Grant. Tem quatro malucos. Ainda tem mais... Pode surgir mais ainda. Porque nós temos... Nos quadrinhos tem mais gente. Mas aí quando... Aí o que eu entendi? Quando o Mark Spector chama o Kong Shu, Ele vira o Cavaleiro da Lua. Com aquela capa. Tal. Badass. Vira o Batman. Quando o Stephen Grant chama o Kong Shu, Ele vira o Máscara. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal. Muito bom. A gente tem mais Cavaleiro da Lua. A gente tem o Bicheiro. Vou chamar a história de Bicheiro, tá? A gente tem o Bicheiro aparecendo mais vezes. A gente tem mais participação. Coisa que eu senti falta no primeiro episódio. A gente tem mais no segundo episódio. Mas a gente também não fica sem o Oscar Isaac. O Oscar Isaac continua brilhando. Continua sendo o cara. Continua interpretando vários papéis. Routinho e Raquel. Beleza. E uma coisa interessante é que ele aprende a comunicar. Quando o Mark Spector sai, Toma conta do corpo, O Stephen Grant fica prisioneiro no reflexo. O que eu vou fazer aqui? Não tem pra onde ir. Não, é assim mesmo. Fica aí. Eu tô aí já seis meses. Então é um negócio realmente, né? É claustrofóbico. Você imaginar que o cara fica preso ali. Até quando eu vou ficar aqui? E temos mais batalhas também contra outros chacais. O Arthur Horr usa o cajado dele. Chama mais umas criaturas. E aí nós temos o Cavaleiro da Lua pulando pelos... Pulando pelos selhados e tal. E o próprio Bicheiro também. Socando uma daquelas criaturas. O que também é uma cena muito legal. Tirando o paletó, né? Agora vem, agora vem. Muito bom. É muito bom. É muito bom. E a gente tem a virada pro próximo episódio agora. Vai ter que explicar melhor o que tá acontecendo na mente do Stephen Grant. Quem é o dono do corpo? Na verdade, aquele corpo é do Stephen Grant. Que imagina que é o Mark Spector. Ou o Mark Spector teve um trauma. Que ele criou a personalidade do Stephen Grant pra se proteger. E ele e o Conchú ficaram dentro dessa proteção. O que aconteceu? O que a Laila vai fazer com esses dois? E quando é que vem o Duchamp? Então essa série ainda vai dar muita história. A gente tem seis episódios só. Vai ser um negócio na paulada. Não vai ser uma série Netflix que tem 14 episódios. Que a gente fica conversando. Três, quatro, cinco episódios. Nada acontece. Vai acontecer muita coisa. Não espere participações especiais. Não espere Mephisto. Não espere nada de Vingadores. Porque parece que não é mesmo a pegada dessa série. Essa série quer contar uma história separada. Pra depois, talvez, quem sabe, fazer um crossover. Mas me parece que a série vai seguir separadamente. Ninguém fala de Thanos. Ninguém fala de Bleep. Ninguém fala de Eternos. Assim, tem ligação com o MCU. Mas não acho que vai aparecer alguém pra interferir na história. No ponto de ajudar o Cavalador a fazer alguma coisa. Pode rolar, mas não acho que vai ser essa pegada. Pelo que a gente tá vendo as entrevistas e dos sinais. Mas é um personagem que pode render no futuro. Com certeza. E a série eu acho que tá indo bem. A série foi bem recebida. Apesar de bastante complexa. Bastante confusa. Principalmente as coisas das personalidades. Mas é uma série que tem potencial pra ir longe. E trazer mais coisas maneiras pra Marvel Studios. Mais possibilidades pra Marvel Studios. Cavaleiro da Lua. Quem diria, hein? Quem diria que o Bicheiro fosse ser o personagem preferido? Eu quero ver mais um pouquinho. Tá cedo pra falar. Tá cedo pra falar. Eu sei que eu fiz um vídeo aqui queimando o Bicheiro. Falando que é um absurdo o Bicheiro ser o Cavaleiro da Lua. É porque eu tava achando que ia ser só o Bicheiro. Eu não tava achando que ia ter os dois. Mas eu tô gostando do Bicheiro. Eu quero dizer que, infelizmente, estou sendo seduzido pela contravenção. E isso é realidade. E é isso que eu queria conversar com vocês sobre Cavaleiro da Lua no segundo episódio. Vamos esperar o terceiro episódio. Estarei de volta aqui fazendo uma nova crítica ao episódio. E vou ficando por aqui. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.